Verificar medidas Recortar e lixar a área do painel elétrico Pintar o painel Cortar ripas em extensão Cortar ripas a 45 graus para os cabidos Passar óleo nas ripas Perfurar ripas para passar o varão roscado Definir limite das ripas Fixar ripas e cabidos que sejam No painel Recortar ripas à medida do quadro elétrico Montar moldura com ripas na parede Fixar o painel na moldura Colocar feixe na tampa do quadro